E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um beijo aqui no canal. Hoje estou aqui porque eu fui obrigada a gravar. Enfim, hoje a gente vai aprender o drible do Tia Henri aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixa esse like, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E sem enrolar, vamos para o mesmo. Não, pera, 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 pera. O que vamos aprender é um jeito diferente para zoar com seu adversário. Não foi inventado pelo Henry, em muito menos a exclusividade dele. Porém, atendendo o pedido de um dos nossos inscritos, que já peço desculpas por ter perdido o print dele, vamos aprender uma sequência bem legal para se fazer em futsal. Então vai lá, já pega a bola para treinar assistindo esse vídeo, já traz a peps com doritos para depois do treino, e vamos aprender o combo do Tia Henri e Henri. E como é ritual padrão do nosso canal, aí vai algumas dicas e alguns possíveis erros. Dica 1, saltar. Toda vez que você for fazer esse drible, sugiro que salte, e indo para trás. Fazendo isso, vai abrir tanta angulação para fazer algum drible depois, e também chamará seu adversário para cima. Ele vai ficar com muita raiva. Dica 2, cruzar. É importante que você cruze a bola na diagonal da direção do seu corpo. Assim, conseguirá ir para trás e terá mais velocidade e flexibilidade para fazer. Quando você puxar a bola com a sola para dentro do seu corpo, puxe para trás. Dica 3, pedalada. Essa é uma pedalada diferente, hein? O movimento consiste em você puxar a bola com a sola para dentro do seu corpo, e depois cruzar a perna ao redor da bola na direção de dentro. É como se você puxasse a pedalada contrária. Lembre-se, você puxa a bola com a sola na direção do seu corpo, e passa sua perna ao redor na direção contrária que a bola está indo. Treine devagar. Agora, vamos aos erros mais cometidos. Erro 1, preso no chão. Lembra da dica 1? Então, dá sim para fazer sem dar passos para trás, porém fica muito mais bonito da forma que o Henry faz. E caso você fique muito preso ao chão, a bola pode enroscar. Faça o movimento indo para trás, dando saltos para trás. Erro 2, cruzar demais. Caso você puxe a bola muito para trás, você pode se embaralhar, e não terá tempo e flexibilidade para continuar a movimentação. Treine devagar, para achar a diagonal ideal. É preciso que você puxe para trás pouca coisa, hein? Não muita. Erro 3, e último erro. Força demais. Todo vídeo eu falo disso. Querer ser rápido demais só vai te atrapalhar. Respeite cada etapa desse drible. E se possível, tatue no corpo. A técnica supera a velocidade. Coloca pouca força, puxe devagar. E com muita força só vai fazer você errar feio. É um bom movimento para se colocar em futsal. Estilo aqueles dribles parados, sabe? E também é um movimento considerado broad moves. Que pode ser colocado em combo com outros movimentos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Agradeço de todo o coração por que acompanhou o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, deixe esse like, comenta, compartilha aquele ritual todo que a gente sempre fez aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Vamos estar aqui com minha namorada, ela me ajudou na introdução do vídeo. Pelo menos tentou. Foi muito boa, né? Foi? Gostei, sim, gostei. Vocês deixam essa nota aí, mas ela se esforçou bastante. Obrigada, na verdade. É, eu obriguei ela, eu obriguei ela em troca de um McDonald's depois que eu vou pagar para ela. Ela acha. Então é isso, galera. Se vocês não me acompanham nas minhas redes sociais, me acompanhem. Vai estar tudo na descrição desse vídeo aqui. Também tem meu canal secundário que vai aparecer no card ao lado, perto dela aqui, ó. Bem perto da cabeça dela. Olha para cima que está aparecendo já, ó. Do outro lado. É do outro lado. Então é isso. Também tem o canal dela, vai estar na descrição desse vídeo. Também vai aparecer no card ao lado aí. Se inscrevam se vocês querem acompanhar ela. Também tem o Instagram dela aí. Bom, galera, é isso aí. Valeu. Falou. Até mais. Quero ver todo mundo fazendo esse drible do Tianyang aí, hein. Tianyang aí, aí. Tchau! Dá um passo para trás. Aí, pode ir. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui porque o Alas não brigou. A gente vai brigando junto do time do Tianyang aí. Se você já é inscrito no canal, veja o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. E aí, gente. E aí, gente. Se confundiu todo. Não. Não.